Vamos falar agora do golpe do apelo emocional. Olha só, um homem especialista em roubar sanfonas foi preso na cidade de Rio Manso, região metropolitana de Belo Horizonte. No trajeto dele, uma lista de cidades mineiras, 30 ao todo. No Vale do Rio Doce, Resplendor foi uma das que registrou uma vítima. A lábia do trambiqueiro fazia que o dono do instrumento caísse no apelo emocional. O suspeito de 59 anos dizia que queria tocar parabéns para o pai dele, que é amputado de uma perna. A justiça emitiu um mandado de prisão com base em investigação da Polícia Civil. O homem percorria diferentes municípios e conseguia informações sobre idosos, donos de acordeons. Foram cinco pessoas ludibriadas com mais de 60 anos e dois casos em que o suspeito utilizou de violência física e ameaça para levar os acordeons. O ladrão de sanfonas ia até a casa das vítimas e inventava histórias comoventes. A principal desculpa foi de tocar um parabéns para o pai que estava em cadeira de rodas com a perna amputada, prometendo devolver o acordeon. O investigado citava o nome de outros sanfoneiros locais levantados com antecedência por ele junto aos moradores.